Fala galera da NX, tudo bem? Aqui quem fala é o Rodrigo E eu vou fazer um vídeo diferente, num formato diferente Que o pessoal não tá muito acostumado assim Nem o pessoal da NX tá acostumado com esse formato Porque daily vlog, eu tô com um celular decente agora Tá chique, filé E eu resolvi gravar um vídeo pra vocês Porque eu fiz uma aquisição Não é nada maravilhoso, meu Deus Rodrigo, seu milionário Ah meu Deus, você comprou uma moto Kawasaki Não, eu adoraria que fosse, mas não é É mais pra uma coisa sentimental É algo que eu queria que eu saísse do Brasil há muito tempo E saiu, eu fui na banca de jornal Então vocês devem ter imaginado que é mangá e é mangá E eu vi e eu pirei E estamos falando aqui de Azumanga Dayo Vencedor do Japan Media 100 Que é um prêmio que teve no Japão Que eles reúnem as 100 melhores obras Elas são atemporais Não importa quanto tempo elas estão no mercado Não importa o formato delas E quanto elas venderam nem nada E eles premiam as melhores obras E esse amiguinho aqui ganhou esse prêmio E sobre o que é Azumanga Dayo Todo mundo já assistiu aquele anime que fala sobre menininhas fofas na escola Vencendo as dificuldades da vida, né? Azumanga Dayo é mais um anime desses Que conta a história de garotas do primeiro até o terceiro ano colegial E tem os clichês do anime, né? Tem a garota fofinha Que no caso ela é representada por uma menina Que ela é um super gênio Ela tem 10 anos de idade e já está no colegial Tem a menina imbecil Que ela é representada A personagem é dois clichês em um Ela é a garota mongol E a garota de outra cidade Então ela é alvo de 90% das piadas Tem a nerd obrigatória A garota quieta Que todo mundo tem medo dela Mas ela é a mais fofa de todas E tem a hiperativa Porque tem que ter hiperativa na turma, né? E como sempre tem pelo menos dois professores O professor sério E o professor idiota A professora idiota é professora de inglês Que faz coisas desde tentar seduzir alunos Até propor besteiras em uma viagem de verão E tem a professora que tenta botar ordem em tudo Que a professora de educação física Mas o mangá da Iô Ele é um mangá anime Para quem tem um humor diferente É um humor muito sutil E nonsense muitas vezes Às vezes tem piadas que eles jogam assim Pá E você não vai entender direito Porque tem muita coisa no contexto do Japão Então se você não está acostumado com a cultura japonesa Você provavelmente vai olhar para o anime O mangá e vai falar Mas que negócio sem noção, velho Porque você está indicando isso para a gente Mas Acredito em mim, é muito bom A professora de educação física O mangá foi uma grande surpresa para mim. Eu não sabia disso, mas ele é publicado nesse formato. Viram? Viram? São tirinhas, estilo Garfield e o Snoopy. Cada tirinha conta uma situação na vida dessas pessoas. E juntando todas as tirinhas, no final você tem uma história, uma bela história. E se você tem preguiça de ler ou se você não quer gastar seu suado dinheirinho, o anime está aí já. Ele foi lançado na década de 90, então ele não é tão novo assim. Você acha ele bem facilmente. Mas se você quiser comprar, ele está sendo distribuído para o New Pop. E já tem duas edições. Então se você não comprou nenhuma, você corre para a banca. Porque se não retiraram a primeira edição ainda, já vão retirar. Então é isso pessoal, eu espero que tenham gostado. Eu espero que vocês voltem mais vezes. E digam para a gente se vocês gostaram do vídeo. Deem aquele like, aquele favorito. E curta a nossa página da NX no Facebook. É isso aí galera. Aquele beijo, aquele abraço e tchau. 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 Aquele beijo, aquele abraço e tchau.